Laura, você será o anjo em minha vida. Um anjo? Você será... Você já sou, né, Joãozinha? Não! Sim! Não! Sim! Eu sou sim! Não, não, não. Bom, mas eu preciso da sua ajuda. Ah! Eita, pega! Que isso, hein? Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo. Ela tá movimentando... Que isso? Como você conseguiu essa dragon? Do mesmo jeito que você, trouxa. Ih-ha! Ah, ele acha que eu não acompanho o canal dele. Toma! Meu, tira muito dano. Sai fora! Mas, Laurit, o negócio é o seguinte. Eu preciso da sua ajuda. Não vou ajudar. Você viu o que você fez comigo agora? Não, mas foi uma brincadeira. Pelo entretenimento, sua vida vai recuperar e todo mundo vai ficar feliz. Hum, o que que eu posso fazer pelo senhor? Então, eu... Eu, assim... Eu tenho uma proposta. Ai, gente. Lá vem ele. Fala. Eu quero que você vá uma ride comigo. E, em troca, eu te dou uma fruta. Hum... Mas a fruta é aleatória. Tem que ser o que for vim. Vai, pega agora e deixa eu ver se vale a pena. Não, eu pego depois que você for fazer... Ah, mas eu vou fazer uma ride pro que? Pro que? Pro uma bomba? É. Tô brincando. Eu vou girar, vou girar. Eu vou girar, eu vou girar. Meu, ia ser muito bom se viesse de fato, né? Vai, gira aí. Oh! É boa! Ah, qual? 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 É... É aquilo? Não. Que quilo? Qual? Qual que é? Essa aqui, ela custa mais de um milhão. Eita! Qual que é? É a Terremoto. Ah, eu já tenho. Mas você já despertou? Ah, não, eu não tenho, não. Eu dei pra você. Eu dei pra você. Lembra? Ah, eu não lembro, mas... Você quer? Eu dei pra você na troca da Fênix. Você quer? Você quer? Quero. Mas, ó, você promete que você vai riot comigo? Prometo. Então, tá aqui. Viu? Se você... Viu? Pra você... Guarda, Zé. Calma, criatura. Agora vamos. Agora vamos, que não temos tempo pra perder. Ai! Tá complicado. Vambora. Ai! Você sabe ir pra ride, moça? Obviamente que não. Vambora. 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 É só ir pro castelo. Só ir pro castelo. Chegamos, Laurinha. Aqui é o ponte? Aqui é o ponte. Tá preparada? Então, vamos. Só entra aí e vamos de dali. Manta aí no quadradinho. Isso. Posso começar? Pode. Aí. A gente vai perder, né? Não, lógico que não. Vai. Mor, a gente tá level 2.000 e... É, eu tô level 2.200. Ó, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte... Ué, só essa daqui é a minha outra conta, né? Eu já tenho uma 2.300. Calma lá. Mor, espera eles juntar aqui, ó. Espera eles juntar. Ai! Mas eles machucam! Não, mas você fica desviando. Vem aqui pro meio. Vem aqui pro meio. Aí agora o que a gente faz? Rebenda. Ihá! Ihá! Queimei no fogo do nargal! Ih, achei que o inimigo era você. Ai, merda. Ah, agora você vai ter que usar as habilidades do dragão. Não, já desfiz, já desfiz. Onde ele foi parar? Espera juntar de novo, amor. Espera juntar. Fica dando dash aí. Ai! Nossa senhora, é muito dano envolvente, ó. Qual que é esse que você tá usando? É o C? É. Tem que esperar juntar. Aí, usa agora, usa o C, usa o C, usa o C, usa o C. Vai, vai, vai. Nossa! Ah, eu sou burra. Tem que segurar, amor. É, eu sei. Eu soltei sem querer. Vai ser muito dano envolvente. Cadê? Tá faltando mais um aqui, ó. Aí, vambora, vambora. Vambora, Laurinha. Vamos lá, vamos lá. Eu vou de barco, eu vou de barco. Ué, mas você voa. Pra que você vai de barco? Ah. A gente precisa de velocidade. Tem 10 minutos e 40. Ah, tem tempo? Tenho, aí. Mas que tem disso aí, amor? Como se fosse a primeira vez que você tá numa ride, né, Zé? Eu acho que é a primeira vez desse ano. Vai, vamos esperar juntar. Ué, já sabia o que eu sou e é tudo. Vai, é muito rápido, tá vendo? Cara, a Dra... A Dragan, ela dá muito dano, mano. É absurdo. Peraí, eles tão soltando uns espinhos na gente, amor. É porque é usuário da Spike. Boa. Vai. 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 Que bicho, que bicho safrado. Vem, junta aqui, bebê. Vem cá, vem cá, vem cá. Amor, vem fazer eles juntar. Chega mais, galera. Nossa, mas você não esperou. É, não esperou, não. Nossa senhora. Amor. Por quê? Espera. Ah, agora já era. Só junto uma vez só. Nossa senhora, o bicho foi a longe. Tá, eliminei mais um aqui. Ah, não contava com as minhas puças. Ih, rapaz, o bicho foi pro mar. É muita barulheira, é muita barulheira. Ah, é, duas dragons. Ó, amor, mais uma, mais uma ilha, hein? Mais uma ilha, hein? Falta três, falta três. Mais um minha, mais um minha. Falta três. Vamos esperar juntar os maledeto. Lá, lá, li, lá, 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 li, lá, 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 lá. Tô chegando. Pera aí, espera juntar mais. Ah. Meu Deus. Cara, é muito dano envolvente. Amor do céu, o que aconteceu? Ah, coisa de louco. Mano, eles não entendiam nada, velho. Ó. Quero ver alguém mexer, filho. Se eu visse do e caidou assim no céu, eu ia embora. Bom, agora eu vou guardar pra juntar pro final. Caramba, mano. A transformação da Lara não acaba nunca, velho. Eita, pega. Agora é o momento, hein, amor? Nossa senhora. Nossa senhora. Segunda! Toma, já foi mais um de base. Usar meu estilo de luta. Mano, é muito dano envolvente, velho. Tá, eu acho que é só mais esses e daí a gente termina essa ilha. Pronto. Vamos embora. Mais duas, hein, amor. Essa e mais outra. Mas a gente tá muito envolvente. E ainda tem seis minutos, eu acredito. Uai, como que eu me transformo? O quê? Aperta F que você voa. Ui, e agora? Como que eu voo? Aperta F e segura que você voa. Ah... Não sabia. Junta, junta, junta. Tô juntando. Um, dois, e? Meu Deus, não dá nem chance pros bichorengos. Ai! Vim pro mar. Eu também. Mano, a gente anda muito longe com os negócios da Dragon. Vou bater isso aqui, ó. Toma. Meu, o ataque da Dragon Talon com o ex da Dragon é muito parecido. Puxa, ele caiu no mar também. Lógico, mandou o bicho lá pra longe. Nossa, eu errei. Cadê a segunda... Amor, tá atirando em quem? Ó, junta, 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 junta. E você, eu acho. Junta, agora tá vindo a segunda leva. Vou juntar, vou juntar. Tem mais um escondido aqui, ó. Vai, Laura, é o momento. Vai. Foi? Toma. Nossa senhora, limpei os bichos aqui, hein. Nossa senhora, calma. Volta, Pelé. Meu, esse ataque do dragão não tem nem como escapar aqui. Eu nem sei o que eu tô fazendo agora. Eu nem te ouço, amor. Não, o negócio é avassalador. Nossa! Tá, deixa eu ver se vai derrotar esse aqui. Não, não derrotou, mano. Porcaria! Tá, tem que derrotar o tanque agora. Mas esses aqui são os que tem mais vida. Vou ficar batendo. Nossa, mas ele não morre? Foca no mesmo que o meu aqui, ó. Vem no estilo de luta, amor. Fica dando batendo. Isso aí, arrebenta ele no corpo. Acho que é dele. Tá aqui, ó. Você jogou ele longe? Vamos embora. Boa! Falta a última. A última. Nossa, 3 minutos e 20. Será que a gente consegue? Acho que não. Não, o negócio é só focar o boss. Tá. Acho que se a gente focar o boss, a gente consegue... Me fala onde que tá o boss. Não, ele vai aparecer aqui, ó. Bate nesse aqui, ó. Primeiro, ó. Vem no estilo de luta aqui, ó. Ai! Ó, o boss vai aparecer em 3, 2, 1. Apareceu. Cadê ele? Só joguei pro mar. Nossa, o boss não tem nem chance, velho. Ai, 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 ai. Calma, amor. Eu não relo em você não, ô doida. Ih, o meu acabou, o meu acabou. Nossa senhora, foi a longe o bicho. Nossa, eu tô achando que não vai dar tempo, hein. Não, ele tá com muita vida. Amor, não desista. Nossa senhora, ele tá rebentando a gente na porrada. Ai, eu vou morrer. Calma, toma cuidado. Nossa, a vida dele não chegou nem no amarelo ainda. É amor, é. Ai. Ai. Nossa senhora, quase fui de vala. Ai, 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 ai. É amor. Corre, Zé. Morri. Sério? Sério. Putz. Ai, eu morri. Ah, agora lascou de vez. Nossa, eu caí na lava, eu morri por causa da lava, eu acho. Ai, o meu ataque me jogou pra lava. Não vai dar tempo, né amor. Não, eu não vou conseguir anotar ele. Ele tá com a metade da vida ainda, eu achei que a Dragon, que a Dragon fosse suficiente. Ah, mas pelo menos, amor, você já me deixou mais perto do que eu queria. O que você queria? Eu queria fragmento, porque eu acabei fazendo uma idiotice e eu tô lascado. Por quê? Porque eu tenho uma disputa pra fazer com o Nicolas e eu basicamente troquei a minha raça e eu tô como humano. E faltava 600 fragmentos pra eu conseguir. Tipo assim, quando eu completar a raid, eu pego 300. Mas qualquer coisa, eu vou uma outra raid agora, independente do que acontecer, eu vou pegar esses 300 e daí eu vou conseguir. Mas mesmo assim, muito obrigado. Foi um bom teste. Agora, nossa senhora, eu achei que a gente ia conseguir levar a raid. Eu também, a gente tá vendo tão bem, mas é porque eu sou ruim. Não, mas acho que não foi isso. Acho que duas Dragon não é um negócio muito bom pra fazer raid, não. Talvez se eu tivesse com um estilo de luta melhor, as coisas teriam sido diferentes. Mas obrigado, Laurinha, pela sua ajuda. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar aquele like. Tamo junto e tchau! Tchau!